O homem detido pela polícia é este, Lorinaldo Ferreira Neves. Ele acabou sendo detido após a polícia ser informada de que ele teria cometido um furto ali nas proximidades do Córrego da Onça. Diante dessas informações, ele acabou sendo localizado já nas proximidades da Unemate, fugindo tomando rumo ignorado. O mesmo foi detido, encaminhado para o CISC, para que fosse lavrado o boletim de ocorrência. E ao chegar na delegacia, os policiais acabaram constatando que ele tem cinco processos em andamento, ambos registrados em municípios do estado de Rondônia, como na cidade de Colorado e também na cidade de Cerejeiras. Mas o que chamou a atenção dos policiais foi que Lorinaldo Ferreira Neves tem uma tatuagem nas costas. Uma frase um tanto audaciosa, sendo direcionada a um promotor de justiça. Detido do CISC, tentamos falar com o Lorinaldo, que mostra tranquilidade diante de toda a situação. É real, é verdade. Como que foi lá a situação? Não, não tem detalhe não. Você não conhece o pessoal da casa? Não, não, não conheço ninguém aqui não. Agora, segundo as informações, há pouco tempo você está aqui na cidade. Como você chegou até a cidade? Tem parente aqui? Não, não. Esses outros crimes no qual você responde, lá no estado de Rondônia, como que é essa situação? Aí diz aí que está foragido. Agora, e essa tatuagem sua, o que você tem a dizer sobre essa situação, Lorinaldo? Eu fiz isso aí. Por que você fez essa tatuagem? Indignado com alguma ação de algum promotor? Não, homenagem aí. É voltado com a justiça? Não. Essa foi uma homenagem sua ao promotor público? É. Tem um promotor específico no qual você dedicou essa tatuagem? Sim. De onde? Não sei. No momento que você foi abordado lá na BR, você estava indo para onde? Estava indo aí, né? Caçando na próxima cidade. Qual que é a sua paradeira aqui na cidade? Não tem, não. Somente esse fato que você se envolveu aqui ou tem outros furtos que você possa estar envolvido? Não, não, não. Só isso mesmo. O delegado da Polícia Judiciária Civil, Dr. Gilson Silveira, em entrevista à nossa equipe de reportagem, comenta mais este caso registrado na Delegacia de Ponte de Lacerda. A vítima teve uma participação essencial, porque além de ter chegado no exato momento em que ele praticou o furto, ele também mobilizou outras pessoas e a polícia para que chegasse até ele. Então, a vítima, nesse caso aí, teve um papel fundamental. Agora, o suspeito aí já é um homem que tem várias passagens policiais, até perigoso, e chegou aqui em Ponte de Lacerda, veio do estado de Rondônia. Perfeitamente. Foi verificado, inclusive já comprovado, que ele tem inúmeras passagens de crimes contra o patrimônio, ou seja, roubo, furto e está com mandado de prisão em aberto no município de Cerejeiras, Rondônia, e que será cumprido também, nesse momento, esse mandado em aberto. O que a gente percebe, doutor, a respeito dessa situação, é que ele tem uma tatuagem, inclusive, agressiva à justiça. A imprensa, ele fala que é uma homenagem à polícia. O que ele relatou? Bom, ele não precisa nem dizer muita coisa, mas uma pessoa que se propõe a tatuar no corpo uma ofensa a um agente público, ou a uma função pública, entendeu? Isso demonstra total descrédito com leis, com sociedade, enfim. E ele fez questão de tatuar, inclusive, você pode observar que a tatuagem é grande, entendeu? Então, o que demonstra absoluto descrédito com a sociedade e com as leis, conforme eu disse. Um cidadão bastante audacioso, doutor? Sem dúvida nenhuma, entendeu? Eu diria até muito mais do que audacioso, porque para ter esse desplante de tatuar isso no corpo, de fato, isso é muito mais que a audácia. Aparentemente, é o primeiro delito aqui na cidade que possa ser, doutor? Sim, que a gente tenha conhecimento, sim, porque muitas das vezes, especialmente furto, que é um crime considerado de potencial ofensivo baixo, às vezes a pessoa é furtada e sequer faz o boletim de ocorrência. E às vezes fica difícil de se chegar ao autor. Mas de toda forma, que chegasse ao conhecimento aqui da polícia, esse foi o primeiro. Mas a gente sabe que a pessoa do crime, haja vista essa quantidade de boletins de ocorrência que ele tem em seu desfavor em outro estado. Doutor, de princípio ele furtou da residência apenas a aliança? É, tem aliança e também uma certa importância em dinheiro. A verdade é que ele procurou lá na residência objetos de valor, mas me parece que ele só encontrou foi uma certa quantidade de dinheiro e essa aliança de ouro.